E aí, torcedor tricolor, acabou nesse minuto, São Paulo 0, Rosário 0, bom resultado, eu acho, pelas circunstâncias, por tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo daquela sensação que dava pra ganhar, né, dava pra ganhar, é, eu acho que pelo que aconteceu, as circunstâncias do jogo, dá pra até considerar um bom resultado, mas eu acho que 11 contra 11 ali, o esquema de 3 zagueiros, o time segurando bem o jogo, dava pra ganhar, daqui a pouco eu vou falar dele, né, vou falar do seu Rodrigo Caio, que mais uma vez, na minha opinião, mais uma vez foi o Rodrigo Caio, muita gente disse que não, que não merecia a expulsão, daqui a pouco eu vou analisar o lance, e vou analisar um lance anterior a esse, da expulsão, e aí a gente vai conversar, eu vou debater, eu tenho a minha opinião, não vou mudar, pra mim é um desequilibrado emocional, não tem a menor estrutura emocional de vestir a camisa de São Paulo, já faz tempo, e hoje mostrou mais uma vez um desequilíbrio absurdo, e pra mim foi expulso sim, honestamente, justamente, mereceu o cartão vermelho, mas daqui a pouco eu vou falar, eu queria dar um destaque, hoje, pra algumas atuações individuais, que eu achei que todo mundo fala que eu só reclamo, que eu sou chato, que eu só critico, hoje eu queria falar individualmente de alguns jogadores que pra mim foram muito importantes, então eu vou começar a falar do jogo, e ao mesmo tempo falando já de cada um, São Paulo entrou com três zagueiros, Rodrigo Caio na esquerda, o Arboleda e o Militão, Petros e Jusilei, Lisieiro, depois ali na frente Nenê e o Trelles, começou bem, o time dos caras fraco, o time do Rosário é fraco, deu pra perceber porque que eles estão em 14º lugar no campeonato argentino, é fraco, e começou com alguma pressão ali, São Paulo assustado, no começo, principalmente com o seu Rodrigo Caio, que nas primeiras três bolas que pegou, errou, errou um passe, foi dar um passe no pé do cara, o outro pra lateral, o outro foi dar pro Sidão, que se atrapalhou também, quase saiu uma jogada perigosa dos caras, já tava todo apavorado, depois, com a proposta dos dois alas jogarem abertos, o Reinaldo e o Regis, o Reinaldo sentiu mais um problema muscular, muscular, pô, sério, gente, eu não gosto de ficar falando coisas que eu não entendo, eu não sou médico, mas outro problema muscular, eu vou falar, é, pré-temporada, pô, pré-temporada foi em janeiro mesmo, em abril já, outro problema muscular, outra vez o Reinaldo com problema muscular, parece que ele sentiu uma virilha, aí saiu, aí desmonta o esquema, né, desmonta o esquema que o treinador faz, porque ele na esquerda é forte, bate na cobrança de lateral é forte, aí destruiu o esquema, aí até que mais ou menos aos 25 minutos do primeiro tempo, numa bola cruzada pra área, o seu Rodrigo Caio, na área do Rosário, o seu Rodrigo Caio subiu de cabeça e desceu com a mão, o problema não é subir com o braço aberto, gente, o problema não é esse, zagueiro sobe com o braço aberto, o problema é descer no olho, no nariz do adversário a mão, e ele fez isso, acertou uma cotovelada na cabeça do cara, no lance ofensivo, o juiz deu um esporro nele, deu uma dura nele, era pra ter levado o cartão amarelo nessa jogada, tudo bem, 10 minutos depois do lance parecido, na zaga do São Paulo, pra quem não viu o jogo, o Rodrigo Caio sobe com os dois braços lá em cima, acima da cabeça, e desce uma cotovelada no rosto do cara, a força desproporcional que esse cara desceu, desceu com o cotovelo, não foi uma disputa de bola em cima, ele desceu com o cotovelo e acertou, quase arrancou a cabeça do cara do Rosário, pra mim, expulso de maneira correta, o zagueiro não pode descer com o braço tentando esmagar a cara do adversário, tentando arrancar a cabeça do adversário, então mais uma vez pra mim, se mostrou desequilibrado emocionalmente, o seu Rodrigo Caio não tem estrutura emocional pra jogar no São Paulo Futebol Clube, não tem estrutura emocional, esse é o problema dele, podem falar que você não achou a expulsão justa, pode falar que não era lance pra vermelho, pra mim só mostrou o descontrole, o desequilíbrio emocional que esse rapaz tem. Aí, o que aconteceu? Acabou todo o esquema do São Paulo, se segurou até o final do primeiro tempo, da maneira que deu, do jeito que deu, mesmo assim o Rosário não pressionou, porque os três zagueiros estavam muito firmes atrás, o Rosário não pressionou. No segundo tempo, eu imaginei o seguinte, vai jogar fechadinho atrás e vai tomar um sufoco absurdo do Rosário Central, até sair um gol de jogada aérea, era o que eu imaginava. Não, me enganei. O São Paulo teve o controle do jogo, o Rosário Central não pressionou, não teve grandes chances, a não ser uma cabeçada que o Sidão deu aquela batida de roupa tradicional, foi a única jogada que o Arboleda perdeu no jogo, na disputa que o cara conseguiu cabecear, tirando isso, os caras não tiveram praticamente nenhuma chance. O São Paulo ainda criou alguma coisa, errou muito na finalização outra vez, precisa treinar mais fundamento, porque não é possível errar tanta finalização, a falta de capricho na hora de chutar para o gol. Tudo bem, perdemos algumas chances, o Nenê chutou uma bola na trave, que ela bateu na trave e saiu, bateu na trave e não entrou, para mim o Nenê melhor em campo, já vou adiantar a nota dele, nota 9, ele e o Arboleda, nota 9, para mim os melhores em campo, o Rosário não conseguiu pressionar. Aí o Aguirre mudou, colocou o Bruno Alves, que diga-se de passagem, não perdeu nenhuma bola que ele disputou, nenhuma bola. Não é um zagueiro técnico, não é um zagueiro que sabe sair jogando, mas ele joga sério, como tem que jogar sério, num campo como aquele que a polícia tem que fazer escudo, quando você vai bater escanteio, que os argentinos cuspiram, imitaram o macaco, naquele campinho de merda deles, desculpa a expressão. Tem que jogar assim, sério, como se o Bruno Alves jogou hoje, sério e não perdeu nenhuma bola. Ele colocou o Bruno Alves para fechar a defesa, colocar os quatro, o Militão foi para a direita, ficou o Arboleda, Bruno Alves, fechou a zaga ali, o Rosário não criou nada, bola na área, os zagueiros tiraram todas as bolas da área, não ofereceram nenhum perigo. Para mim, podia até ter saído um golzinho para nós, se tivesse um pouquinho mais de capricho na finalização, um pouquinho mais de arrojo e, se o nosso sem travante não fosse o Trelles. Porque, gente, tudo bem, eu concordo com vocês. Vou falar de novo. Vontade, dedicação, empenho. Beleza, gente. Só que uma hora tem que saber fazer uma parede, só que uma hora tem que saber dominar uma bola lá na frente, só que uma hora tem que saber fazer uma jogada, uma hora tem que saber fazer uma jogada individual perto da área, uma hora tem que saber armar para alguém. Não. O Trelles parece aquelas baratas tontas na sala. Você já viu baratas tontas na sala? Que ela vai e volta, vai e volta, e não produziu absolutamente nada, mal pegou na bola. Eu acho que se a gente tivesse um sem travante com um pouquinho, não precisa ser muito, não. Não precisa ser um careca da vida, não precisa ser um craque. Um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de capacidade técnica, o São Paulo poderia ter saído com a vitória da Argentina. Jogamos agora, na outra semana, aqui em casa. O gol qualificado vale, precisamos tomar cuidado. Uma vitória simples garante a gente ir na próxima fase. Eu acho que o resultado foi bom, em virtude de tudo que aconteceu, das mudanças de esquema do Aguirre, que para mim só não vai levar uma nota alta hoje, porque escalou o Rodrigo Caio como titular. Ele é o grande culpado. Não é nem do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio a gente já sabe o que ele faz, já sabe como é o futebol dele, pelo menos 90% da torcida do São Paulo sabe. Então, eu fiquei esperançoso hoje com outra coisa, a postura do time. Você viu, o time bateu boca, o time discutiu, o time brigou, o time encarou, o time não teve medo, o time não foi bunda mole, como a gente estava acostumado a ver o São Paulo do Dorival Júnior. Hoje o São Paulo foi um time digno de competições sul-americanas, não se intimidou com esse time fraco do Rosário, e eu acho que tem todas as condições de fazer um bom resultado aqui no Murumbi. Tá? Vamos analisar agora um por um, que eu acho que hoje tem muito destaque importante pra gente falar, muita coisa boa pra falar, viu? Apesar do seu Rodrigo Caio, ele não conseguiu estragar a noite dos São Paulinos, apesar de ter se empenhado pra cacete pra isso, ele não conseguiu. Cidão, Cidão pra mim, tirando aquela vacilada que ele deu, naquela cabeçada, foi bem. Também o Rosário não criou nada, não teve nenhuma grande chance, nenhuma grande oportunidade. Cidão, nota 6 pra você, por aquela defesa, naquela cabeçada. Militão, no começo do jogo, na zaga ali firme, depois como lateral também firme, claro que no apoio, não precisa falar, nulo, mas também seria exigir muito do Militão hoje, segurou, deu porrada, bateu, cavou a expulsão lá do Zé Mané deles, horroroso, conseguiu cavar a expulsão do cara, vai levar nota 8. Militão, gostei de você hoje. A dupla de zaga, os outros dois zagueiros que começaram, do Rodrigo Caio é zero, não vou falar mais, chega, é zero. Graças a Deus, que esse cara não vai jogar, contra o Rosário no segundo jogo, pela suspensão, nota zero, mais uma, pra sua coleção, Rodrigo Caio. Desculpa quem gosta dele, teve gente até nos comentários, que falou, é o melhor zagueiro que nós temos. Teve gente que falou, que o Rodrigo Caio, é o melhor zagueiro que nós temos. Peraí, eu não entendo nada de futebol, ou eu sou um tiozinho cego, ou eu tô ficando louco. Porque não é possível que alguém ache, que o Rodrigo Caio, é o melhor zagueiro que tem em São Paulo. Então nota zero pra ele. Arboleda, nota 9, o cara, só não dou 10 pro Arboleda, porque ele não fez um gol, podia ter feito um golzinho, mas aí é pedir demais. O cara não perdeu uma dividida, não perdeu uma bola pelo alto, não perdeu uma bola por baixo, se impôs, bateu boca, deu até expor na torcida dos caras, quando o Sidão caiu lá, e jogaram uma garrafa em cima dele. Então pra mim, jogou melhor, depois que o Rodrigo Caio saiu. Pra mim o Arboleda jogou melhor, porque joga mais tranquilo, sabe que ninguém vai fazer uma cagada, ninguém vai fazer um pênalti, ninguém vai dar uma cotovelada pra arrancar a cabeça do adversário. Jogou mais tranquilo, jogou com a mesma capacidade de sempre, com a mesma seriedade de sempre. Nota 9,5 pro Arboleda. Tá? Aí na esquerda, o Reinaldo, sem nota, porque se machucou, tava até criando alguma coisa, marcando, correndo, aquele estilo Reinaldo, mas vai ficar sem nota, porque não dá pra avaliar o cara que saiu aos 15, 20 minutos de jogo. Na outra ala, o Regis, eu gostei do Regis, eu achei que esse menino, esse menino não, que não é tão menino, mas ele tem personalidade, jogou com personalidade, não apoiou como eu gostaria de vê-lo apoiando, até porque depois da expulsão do Rodrigo Caio, aí já mudou tudo, já ele teve que voltar pra marcar, e saiu no segundo tempo, eu não sei se cansou, não sei, mas eu gostei da atuação dele, vai levar uma nota 7. Tá? No meio de campo, o Juscelia aí pra mim, teve uma atuação não tão importante, decisiva, mas marcou bem, cumpriu a função dele ali, como sempre, vai levar uma nota 7, e outro que vai levar uma nota 9 pra mim, é o seu Petros. O Petros, pra mim, fez uma das melhores partidas dele no ano. Jogou bem, acertou bons passes, desarmou, cavou falta, brigou, fez falta, bateu, apanhou, pra mim ele foi muito mais participativo, do que ele tem sido nos outros jogos. Então eu gostei do Petros a levar nota 9, até pra dar uma moral pra ele, que tá precisando, vinha de atuações fraquíssimas, tava jogando muito mal, e hoje, realmente representou, eu gostei, digam pra mim aí nos comentários, da atuação de cada um, que vocês acharam, e se vocês quiserem dar as notas também, pra comparar com as minhas, beleza, tá ótimo. Então nota 9 pro Petros, gostei muito dele. Ali na frente, o Nenê, também um dos melhores. Pra mim, é assim, cara, eu falei a diferença do Nenê pro Diego Souza ontem, eu acabei nem explicando o que eu quis dizer, é assim, Diego Souza vai pro banco, desmotivado, desinteressado, o Nenê é o contrário, velho, o Nenê, você vê a cara de bunda que ele faz, quando ele sai do time, você vê como ele fica puto, quando ele vai pra reserva, você vê como ele fica puto, nas entrevistas pós-jogo, quando o São Paulo perde, pode não ser todo jogo, que ele faz uma puta atuação, que ele joga pra cacete, mas ele tem vontade, ele tem experiência, ele tem técnica, ele tem talento, pra mim um dos melhores, desarmou atrás, tirou várias bolas da área, com uma puta de uma vontade, chutou a bola na trave, armou, orientou os moleques que entraram, pra mim, eu tá nove pro Nenê, Trelles, Trelles já falei, né gente, um pouquinho só de qualidade, Trelles, um pouquinho só de qualidade, sabe, não adianta a sua vontade, amigo, não adianta, já falei, coloca um cara do MMA lá, que vai ter a mesma vontade que você, pô, coloca um cara da Varza, que vai ter a mesma vontade, coloca um torcedor apaixonado do São Paulo, que tem a mesma vontade, e aí saiu depois, pra entrada do Valdívio, daqui a pouco eu vou falar também de quem entrou, mas só pra dizer, o Agui, a proposta dele é alternar o time de acordo com o jogo, e acho que ele fez isso bem hoje, depois de perder o Reinado, teve que mudar, depois do desequilibrado ser expulso, teve que mudar, depois no segundo tempo, teve que fazer algumas mudanças pra recompor a zaga, então eu acho que esse estilo do Agui, pelo menos por enquanto, promete, não vou dizer pra vocês que, achamos o Guardiola brasileiro, mas pelo menos promete, dos caras que entraram, vamos ver quem entrou, Valdívio entrou, eu não falei do Lisiero, o Lisiero que começou bem no meio de campo, depois ele teve que ir pra esquerda, eu prefiro o Lisiero no meio de campo, mas na esquerda também não comprometeu, se bem que eu acho que no segundo tempo, ele deixou um pouco de espaço, vai levar uma nota 7, Lisiero, porque você também é versátil, joga no meio, joga na... na lateral, também foi bem, dos meninos que entraram, Lucas Fernandes entrou ali no lugar do Reinaldo, no começo discreto, depois até teve uma atuação boa, e não comprometeu, nota 7, o Valdívia também, jogou mais fechando aquele setor esquerdo, porque tinha muito espaço ali, no lado do Lisiero, ele fechou mais o lado esquerdo, não foi tão produtivo no ataque, nas vezes que chegou, não conseguiu efetuar grandes jogadas pelo ataque, vai levar uma nota 6, Valdívia ainda visivelmente, a gente fala de ritmo de jogo, e o Bruno Alves, e também pra mim, já falei, não perdeu nenhuma bola, zagueiro que joga sério, eu gosto de zagueiro assim, então ó, eu tô aliviado, eu tava imaginando um jogo diferente, mas foi um jogo bacana, pelas circunstâncias, emocionante e tal, eu gostei bastante, eu acho que o São Paulo, tem todas as chances do mundo, de passar, pra próxima fase, tá? Pra encerrar, eu queria falar desse menino aí, do Flamengo, o Everton, que o São Paulo tá interessado nele, 16 milhões pelo cara, é isso mesmo, que a diretoria quer pagar pelo cara, ou parece que são 50%, 50% é do empresário, eu não sei direito, eu não pagaria, se for isso, não pagaria, nem a pau, 16 milhões nesse cara, nem a pau, eu pagaria 16 milhões nesse cara, saiu na imprensa, que ele já se despediu dos companheiros do Flamengo, já tá falando em tom de despedida, eu confesso pra vocês, que eu tô muito preocupado, com essa história desse menino aí, o dinheiro que vai ser gasto nele, militão, muita gente falou de proposta de Manchester, do jornal da Inglaterra, eu não vi nada disso, o que eu vi foi que a diretoria fez uma proposta pra ele, vai aumentar o salário, tá confiante que vai renovar, certo? Então é isso, gente, o vídeo já tá gigantesco, mas valeu, eu acho que valeu, o time jogou bem, teve uma postura diferente, deu pra dar uma animada, vamos ver se com a Guirre agora, nesse esquema, nessas variações, a gente consiga, crescer nas competições, o Atlético Paranense, gol de 3x0 do New World Boys hoje, pela Sul-Americana, os caras tão ganhando moral, então vai ser um jogo difícil aí, temos o Paraná na estreia do Brasileiro, vamos ver se a gente começa esse campeonato bem, pra não passar sufoco, e quem sabe, lutar por alguma coisa, tá bom? Amanhã eu falo do Diego Souza, tá? tem mais informações, não vou falar agora, senão o vídeo vai ficar gigante, tá bom? Mas amanhã a gente se encontra de novo, com mais notícias do Tricolor, fiquem com Deus, uma ótima noite de descanso, eu já vou sair pra trabalhar, que tá na hora, um forte abraço pra vocês, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, quero ser respeitado, e quero que o Rodrigo Caio fique, pelo menos, no banco de reserva, tá bom gente, um abração, fiquem com Deus, tchau!